A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 24 de julho de 2021 no Hipódromo de Cidade de Ardinha, em São Paulo. Na ocasião serão disputadas 10 provas a partir das 13 horas e 15 minutos. Um abraço todo especial ao Dr. Claudio Miragaia, titular do Estúdio Nova República, que está conosco neste projeto. Estúdio Nova República, que é três vezes campeão das estatísticas de Cidade de Ardinha e ano após ano está sempre entre os primeiros colocados. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par, 1.500 metros areia, versão 2021 da prova especial Manuel Justino de Almeida Neto para produtos de 4 anos e mais idade. Retorno de urso de biriguim número 5, animal que está invicto em pista de areia, vinha competindo em provas de grupo no gramado. Deve ser o vencedor não sentindo a inatividade. Meu escolhido para segundo é o Conta Cheia número 4, que vive a melhor fase da sua campanha. 5 e 4 a minha ordem. Segundo par, 1.000 metros grama para produtos de 3 anos sem vitória. Aqui o Soi Negro número 5 do Estúdio Meier vai ser o meu escolhido. Um filho do La Fúria Negra já com colocação nesta turma. Meu escolhido para segundo é o Partido Alto número 1, filho do Victor Zowers, outro animal que já tem uma colocação neste tipo de páreo. 5 e 1. Cuidado ainda com a parelha do Estúdio Jaguarete, composta pelo Gui e pelo Gol do Jaguarete. 5 e 1, diferença, parelha 2. Terceiro par, 1.000 metros grama para produtos de 3 anos até uma vitória. Zilhão número 2 do Aras Freeway é o meu escolhido, filho do Sky Pilot, vem de uma bela vitória. Eu deixo para segundo, Moon and Stars número 1, uma filha do Pineren do Aras Mantovani. 2 e 1. Cuidado ainda com o Voo de Ícaro número 3, o melhor nome para terceiro. 2 e 1, diferença, número 3. Quarto par, 1.400 metros grama para potrancas de 3 anos sem vitória. Aqui a Rosa Maria número 7 pela estreia que fez em Cidade Jardim. É o nome do páreo, vou ficar com esta filha do Iwara Damon. Deixo para segundo, Haytrick número 5, muito raçuda estreante da Cordelaria Bob Moussi. 7 e 5. Das demais, Priceless Jewel do Estúdio Chisapique também é perigosa. 7 e 5, diferença, meia dúzia. Quinto par, 1.400 metros grama para potrancas de 3 anos sem vitória. Love Now, meia dúzia do Estúdio Braveheart estreou. Foi um ótimo segundo, tem tudo para brilhar por aqui. Georgiana 4, com 2 segundos lugares na turma, é muito perigosa. Montaria do Jorge Ricardo, meia dúzia e 4. Cuidado ainda com a gata do Jaguaretê, número 3. Também com possibilidades, meia dúzia e 4, diferença, número 3. Sexto par, 1.800 metros grama para fêmeas de 4 anos e mais idade até 2 vitórias. 5 anos até 3, 6 até 4, 7 anos e mais idade até 6 conquistas. Guerra Nuclear, número 2, vem de um bom desempenho clássico, confirmando esta performance será a vencedora. Aparelha 1 do Estúdio JCR, composta por Zagreb e por Intensa Bela, é a principal inimiga da minha escolhida. 2 e 1, cuidado ainda com a Pavlova, número 5, uma filha do glória de campeão. 2 e 1, diferença, número 5. Sétimo par, 1.300 metros areia, para produtos de 4 anos e mais idade até 2 vitórias. 5 até 3, 6 até 4, 7 até 6, 8 anos e mais idade até 7 conquistas. Bórias, número 5, Tordilho do Estúdio Nova República. Foi um bom segundo lugar na última apresentação. Na minha opinião, é forte candidato ao êxito. Meu escolhido para segundo é o Baita Blade, número 1, vem de uma bela vitória. Sem dúvida alguma, este pensionista do Nilson Lima vai dar trabalho ao meu indicado. 5 e 1, cuidado ainda com o Cicute, número 7, pensionista do Adonir Correia. 5 e 1, diferença, número 7. Oitavo par, 1.400 metros grama, para produtos de 3 anos sem vitória. Aqui o Zanotto, meia dúzia do Aras Freeway, pela estreia que fez, deve ser o vencedor. Deixe o Just the Ticket, número 4, um filho do Adriano muito raçudo, que fará sua estreia por aqui, para a composição da exata meia dúzia e 4. Cuidado ainda com o Pacific Trader, número 3, pensionista de Antenor Menegolo Neto, que fará sua estreia em Cidade de Jardim, trazendo colocações em provas fortes no Tarumã. Meia dúzia e 4, diferença, o 3. Nono par, 1.400 metros grama, para produtos de 4 anos e mais idade sem vitória. Itza Prince, número 3, é o nome do retrospecto. Tem aí várias boas colocações na campanha, para essa enturmação aqui é mais do que suficiente. Aparelha 1 do Aras Philipson, composta por Oceania Gol e Ofélia, é minha escolhida para segundo, especialmente pela presença da Oceania Gol. 3 e 1. Cuidado ainda com o Strong Pass, o número 2, que sabe mais do que mostrou na última. 3 e 1, diferença o 2. Para fechar a reunião, décimo par, 1.000 metros grama, para potrancas de 3 anos sem vitória. Optei pela marcação da estreante Celeste Billion, meia dúzia, do Ara Salis Moura, uma filha do Billion Dólar, deve fazer uma boa apresentação por aqui. Rabiosa, número 1 do estúdio de Casa Blanca, também pensionista de Walter Lopes, é uma forte candidata ao êxito por aqui também. Meia dúzia e 1, melhor nome para terceiro, na minha opinião, é a Golden Brian, número 8. Meia dúzia e 1, diferença número 8. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de sábado 24 de julho de 2021 no Hipódromo de Cidade de Jardim, em São Paulo. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do Estúdio Nova República, três vezes campeão das estatísticas de Cidade de Jardim. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, ao mesmo tempo que o convido a seguir nos prestigiando no turfanline.com, turfanline.com.br e também nas nossas plataformas, facebook.com.br turfanline, youtube.com.br turfanline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfanline1, temos ainda instagram.com.br turfanline1 com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Jardim